Música Então, o que Dibaba poderia fazer na metrópole de Nova York? A prova dos 5 mil metros para mulheres foi um show de uma só estrela desde a largada. Tiro Neste Dibaba terminou a corrida mais de meio minuto à frente na segunda colocada. O tempo da Etíope Dibaba de 14 minutos 35 segundos e 67 centésimos ficou apenas 10 segundos acima do recorde mundial de sua compatriota Meserets Defar, estabelecido na própria cidade de Nova York no ano passado. Um dos melhores resultados em Nova York aconteceu nos 100 metros rasos para homens. Prestem atenção em Tyson Gay na raia 5, especialmente na segunda metade da prova. Mas o vento a favor era de 2,2 metros por segundo, forte demais. Sendo assim, a marca de 9 segundos e 76 centésimos que o Dibaba teve não contou como recorde mundial. Na raia 4, Derek Atkins das Bahamas correu em 9,83 segundos, que também foi um tempo excepcional. A prova de 110 metros com barreiras foi um verdadeiro espetáculo para os fãs do atletismo. Liu Chiang na raia 3 brigou com Terence Tremel na raia 4. Uma corrida e tanto. Vejam a chegada de Chiang. Ele fez uma super corrida. Chiang vence com 12 segundos e 92 centésimos. Os seis primeiros colocados ficaram com 13 segundos e 28 centésimos, ou melhor, fazendo dessa corrida uma das melhores de todos os tempos. Nos 100 metros com barreiras para mulheres, a disputa foi entre Virginia Powell na raia 4 e o relógio. Paul está na liderança agora, acompanhe. Está mantendo o ritmo forte. Virginia Powell vence os 100 metros com barreiras com extrema facilidade. Esse foi não só o melhor tempo de sua carreira, como também a colocou na lista das 20 barreiristas mais rápidas de todos os tempos. Mas não foi a corrida perfeita. Eu estava consciente de que eu estava rodando uma boa, boa corrida. No começo, eu não acho que eu tive o melhor começo, o começo que eu gosto de ter. Eu senti que eu estava rodando com o campo no começo. Então, depois disso, meu objetivo foi de correr do campo. E esse foi o nosso plano de corrida. No começo, meu coach disse, de sair, atacar os primeiros e depois correr do campo. E eu não sei, o corrida foi ótimo. Tudo foi perfeito. Eu senti que 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 eu senti para o final. Após obter a melhor marca de sua carreira, 11,01 segundos nos 100 metros, Ellison Félix queria brigar pela vitória nos 400 metros rasos. Ela largou bem na raia 4, mas perdeu a vantagem na metade da prova. Noveler Williams, que corria ao lado de Félix, parecia estar no controle, enquanto Mary Weinberg e Didi Trotter pressionavam nas raias 2 e 3. As atletas da reda final são Weinberg, Trotter, Félix e Williams. Ellison Félix se junta a outros vencedores do Grand Prix de Nova Iorque com um tempo espetacular, terminando a corrida em 50,53 segundos. A corrida de uma milha para homens é um dos cinco eventos de pista que tem Richan Elger Rouge como detentor do recorde mundial. Em Roma, em 1999, Elger Rouge correu a milha em 3 minutos 43 segundos e 13 centésimos. Mas, dessa vez, o vencedor seria Bernard Lagartes na parte interna da pista ou Alan Webb na parte externa. E lá vem Webb na parte externa da pista. Webb na reta final a todo o gás. Ele está na liderança e vem para vencer a prova. Webb vence com um tempo de 3 minutos 52 segundos e 94 centésimos, superando o Lagartes por um pouco menos de um segundo e com o australiano Craig Moulton chegando em terceiro lugar. Pensando no campeonato.